Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital, entrega imediata, conheça aí a MK Games, jogos em conta primária, tanto para Playstation 4, Playstation 5, tem opção de Pix e parcela em 12 vezes, então link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, jogão aí, novo jogão para vocês jogarem por tempo limitado, tanto no Playstation 4 e Playstation 5, detalhe que ele pode ficar para sempre, claro que eu vou falar aqui para vocês, também aqui, promoção de Game Stick e também galera, jogos aí em promoções que vale a pena vocês aproveitarem. E claro, antes de eu mostrar aqui, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perda de tempo, sem demora e direto assunto e muito importante galera, compartilhe esse vídeo com a geral, que está sensacional, então até rimou e vale a pena né cara, vocês ajudarem aí e bora lá. Então galera, antes de tudo aqui, queria mostrar para vocês que está passando a tela, recebi um presentão aí da Kansas Virtual, um negócio bem legal galera, que é um Game Stick, que é um jogos retrô, que roda vários jogos retrô, principalmente se você gosta de nostalgia cara, aproveite aí que está na super promoção, promoção limitada, então corre para vocês aproveitarem, vou deixar aí na descrição, olha só para vocês verem galera. O Game Stick, console retrô aí, com mais de 10 mil jogos, está aqui na promoção, era 284, está por 244, tem a versão de 32 e 64 gigas, ambos podem ver que é preço diferente. Vou colocar aqui o cupom de desconto galera, olha só para vocês verem, cupom de desconto Bruno Gamer, coloque aí Bruno Game, adicionar e olha só a mágica, 30% no desconto, então aproveite aí para vocês aproveitarem, esse game retrô galera, vou deixar na descrição, lembrando, lembrando, corre, que é por preço, esse preço é limitado, aproveite aí. Então se você gosta de jogos retrô, tem jogos aí de Playstation 1, Super Nintendo, tem de arcade, tem de Mega Drive e outros, então aproveite aí essa promoção. Então galera, falando aí desse jogão que vai ficar gratuito aí para todo mundo, né, que é o Farquaad 5, o Farquaad 5 ganha atualização de 60 FPS para consoles da nova geração e tem essa versão gratuita aí, que vai ficar para todo mundo do dia 23 a 27 de março, isso mesmo, então a Ubisoft confirmou aí que vai ter esse acesso gratuito para todo mundo, e detalhe galera, quem sabe esse jogo aí, né, não posso falar muita coisa, quem sabe acontece igual o Farquaad 6 aí que muita gente está jogando o jogo completo. Então galera, a novidade comemora o aniversário de 5 anos do jogo e chega em 60 FPS no Xbox Series X, S e Playstation 5 em todos os modos do game, campanha solo, co-op, arcade e DLC. Então além disso, o título estará, como eu falei, gratuito para jogar por tempo limitado nesse período, nesses dias, né, de 23 a 27 de março. Então vai ficar disponível para todo mundo, tanto família, Playstation e também no Xbox. Bem legal galera, Farquaad 5 é um dos melhores aí, muita gente gostou, elogiou e claro, vai ter acesso gratuito e mesmo se você não for jogar, galera, adicione ele na biblioteca, quem sabe possa acontecer a mágica, né. E aqui galera, olha só para vocês verem, tem também coisa muito boa aqui na Ato Games, Ato Games aí com muita promoção legal também por tempo limitado, então corre para vocês aproveitarem vários jogos aí no Playstation 4, tem muita coisa boa, vou deixar na descrição também, aqui ó, muita coisa em promoção que acaba em 7 horas, então corre também galera, compartilhe com a geral, são jogos aí, mídia digital e aproveite mesmo. Aqui ó, no Playstation 5 também tem muita coisa boa, também por tempo limitado, ó, 79% desconto, 81%, e tem aqui ó, bem barato mesmo, muita coisa boa que vale a pena vocês aproveitarem. Olha aqui para vocês verem, tanto jogos do Playstation 5 e do Playstation 4, então corre galera, corre, que também, claro, são poucas horas, 7 horas para vocês aí pegarem. E é isso galera, vídeo rápido aqui para vocês mostrando essas novidades, né, eu sei que vocês gostam muito, principalmente de jogão grátis, então aproveite aí, claro, trazendo vídeos aí sem enrolação, sem demora, e claro, também direto ao assunto que vocês mais gostam. E muito importante, compartilhe aí com a geral, compartilhe com seus amigos, e se você gostou, já deixa seu like nervoso, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos, deixando bem claro, vídeos aqui no canal todos os dias. E se vocês quiserem que eu mando salve, me mandem mensagem lá no Instagram que eu vou estar disponível 24 horas para vocês, beleza? E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí